Fala turma, até que fim o grande dia, depois de muita batalha, muita luta, hoje é o dia hein, hoje nós vamos puxar o piso dela, ontem não deu pra mostrar pra vocês aqui a gente tirou os pontos, aí ó, os pontinhos tudo tirado, tá vendo, lá em cima, do outro lado ali também tiramos os pontos já tudinho, pra puxar o piso né, tiramos o nível, aí tinha sobrado uma massa a gente já acabou colocando ela aqui ó, já, porque ontem tinha que ser molhado né ontem tinha que ser molhado, depois de pisoado, aí molhado de novo, pra ela ficar no ponto aí hoje é o dia de meter o concreto 5 centímetros de concreto, 5, 6 hoje o pau cara foi ó, hoje eu tô enrolado pra fazer traço, já deixei medido ontem, é, dois traços já, é, me daria né, agora eu vou colocar o cimento ali e... e... colocar o cimento e... já mexer, porque quando eu chegar já tá mexidinho os dois primeiros traços, agora eu vou mexer de dois só, de dois em dois porque... não cabe né, ali na amaceira que eu fiz oi gente, não cabe... fazer demais, entendeu se não eu ia mexer logo era uns 4, 5 traços de uma vez porque aí você mexendo muito é bom que é rapidão já tá no jeito, é difícil só frio viu o pegado, mas olha que quando mexe de muito rapidão, tá no jeito que aí é bom também que não fica emenda esses negócios que já vai puxando o piso e já vai de uma vez mas de dois também tá bom fechadinho aqui beleza, agora deixa eu trabalhar vou mexer ali o traço aí depois que eu mexer o traço de concreto lá eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ficou aí assim que eu tiver tempo ali eu vou mostrando a gente puxando o piso, beleza então deixa eu trabalhar, turma falou, até agorinha aí quer fazer o trem, vai tentar rapidinho, larga os pedaços aí começando a puxar o piso já tô suado já, concretão ali é bruto virar aqui pra vocês verem aqui olha aí começando já agora tá mais perto de terminar, né Edwin? já começou? arranca essa tampa daí só que as pessoas fazem isso aí a gente faz o melhor e o ruim da hora pro outro larga nos pedaços aí tem gente aí fica de tudo mas é um pedaço porque o pedaço é vazio porque ele tem que fazer é um pedaço e vai com muita gente é beleza é que um certo mesmo é fazer tudo que é bom e também mostra aí o concretão fez a rebocou as paredes botuzinho pra ganhar dinheiro pra ganhar rápido, né? é que dava dinheiro aí larga o serviço tudo uns acabamentos mal feitos pra pessoa fazer e o Dan falou pra mim eu falei bem assim agora vai ficar difícil arrumar um pedreiro porque fez ele fez só um bom e largou ruim pro outro o outro nunca pegou só um mesmo não ninguém quer pegar ruim mesmo não deixa eu pegar ali o concreto pra vocês verem nossa, aí deu uma pegada boa aqui nele viu eu tava cansado já olha aí o concretão hoje foi dois troços lá na parda agora também é ligeiro fé em Deus agora já tá no jeito aí fica faltando pouquinha coisa todos os pesadinhos ó tá ficando no jeito o pedacinho aqui da casa de máquina já matando ele oi vamos fazer os pedaços os pedaços no outro aqui deixa eu levar a massa aí ó já deu outra cara ali só os pedacinhos ó olha o rai mudando né pode jogar aí olha o tração aí ó tá indo embora o bichão tá acabando já deu uma puxada boa vou mostrar pra vocês agora onde é que já tá a bosta de elefante ó aí o primeirão já tá feito ó a vista dois traços aqui já pegou ó finalizamento agora os dois traços ó mas fica bonito cada coisinha vai fazendo vai mudando mais um pouco né mostra ali a maceira limpa olha a maceirinha aí agora eu vou medir mais dois traços o cimentinho já tá ali fora dá pra botar mais dois traços no jeito olha só ficou uma quedinha boa viu pensei que não ia ficar boa essa quedinha ó aí quedinha só o ouro aqui aquela água bate aqui já escorre pra graminha aqui ó não vai ficar em poção na água lá em cima ah segundão aí ó mais dois agora já são quatro vamos mostrar pra vocês treino é puxado vai botando o bofe pra fora olha aí agora não deixar a bichona aqui não até mais ou menos aqui ó vai ficar faltando aquele pedacinho lá eu acho até na hora do almoço né vamos ver o que que faz já tá quase na hora do almoço deixa eu ver aqui quantas horas é já onze horas agora dez pras onze ver se nós carrega pra mais nesse que eu acabei de mexer o resto de nós mexer depois do almoço olha só o lado lá já tá todo enfeito agora é meio dia nós vamos ali pegar o rango olha aí olha o raios da alta vista hein só tá dando reflexo lá olha que top tá ficando dá uma pegar o rango e depois do almoço arrochar de novo ó tantinho de massa que tem ali daqueles dois que eu fiz depois aí tá acabando também já tá indo pra já tá acabando quatro traços aqui na mesma dois em dois esse ali já é o quarto já tá acabando hein pegou uma massinha bruta aqui viu mas graças a Deus tá acabando ó só mais esse pedacinho aqui aí depois do almoço senão não trouva nele o primeiro agora também é retão aí nós mexendo o concreto ali o difícil é só mexer o concreto depois que mexeu é rapidinho aí olha aí ó o quarto traço morreu aqui ó aí nós já mexemos outro ali cafezinho pra dar uma fortalecida esse já é o quinto e já tá quase acabando também olha aí nós arrocha nos três tu foi tá louco esse cara tá fazendo só merda aí essas pessoas que moram pro lado de baixo se o senhor for lá pro lado das 51 moça lá pro lado das 51 seu piso que afunda o joelho de terra tem que ir molhando né ou então jogar um cascalho olha aí já já tá no jeito fé em Deus pra você ver como é que Deus é bom ó o tempinho aí já querem fechar pra dar uma chuvada foi que nós fizemos o piso e dar uma chuvadinha em cima dele aí é só o ouro o quinto já foi agora nós medimos mais meia ali ó porque só esse meizinho aí parece que vai dar pra terminar ali dá uma olhadinha nele aqui pra agora nós mexer o danado e colocar ele pra aí depois lava esse carro porque esse carro tá sujo olha então que eu nem posso lavar ele porque segunda-feira eu já vou fazer um serviço ali aí eu vou precisar dele já também é só a terra que a arinha escuta minha voz ela começa a latir lá dentro olha aí ó finalizando graças a Deus não terminando quantas horas é? três horas olha aí falta só esse pedacinhozinho aqui ó pra finalizar graças a Deus não terminando aí agora fica faltando só a seranca olha como é que ficou legal outra cara né outra vista eu fui pra Tagano e queria puxar a pista isso aqui tudo só que aí fica muito quente né e também não fica a grama que dá o detalhe né bonito aí não compensa não puxar piso e tudo não olha aí terminando olha aí turma finalizado olha aí graças a Deus mais uma etapa concluída aí agora é só colocar a cerâmica limpar a danada aí a gente já pode usar eu tô achando que a gente já vai usar ela é antes de botar a cerâmica a ansiedade tá demais tem que mandar limpar a bicha olha como é que ficou ficou bonito né já deu outra vista é isso aí turma o que deu pra me mostrar pra vocês aí beleza fui mostrando devagarzinho a gente vai trabalhando não tem como tá filmando né tudo 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 mas a gente vai aí devagarzinho mostrando tentando fazer vocês acompanhar aí um pouquinho beleza tamo junto se inscreve no canal quem não for inscrito beleza deixa aquele like pra forçar seu canal e até o próximo vídeo turma valeu brigadão é nóis vocês Obrigado.